Olha, a gente continua falando desse trabalho da Polícia Militar neste final de semana, que seria de carnaval, enfim, foram as festas, enfim, foram proibidas, mas a gente sabe que ainda o movimento de festas e aglomerações, enfim, ainda acaba acontecendo. A Daya Oliveira, nossa querida patrulheira, tá vindo aqui ao vivo agora junto com a gente, porque é o seguinte, no final de semana a Polícia Militar também, junto com a equipe da Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros, deflagraram a Operação Carnaval 2022. A Daya Oliveira tem os resultados, então, desta operação dos últimos três dias, né, Daya? Com você. Oi, Rude, olha, rendeu muitas prisões somente na sexta, no sábado e no domingo, durante esta fiscalização da Polícia junto com a Vigilância Sanitária. Diversas situações de desobediência, diversas pessoas dirigindo alcoolizadas, mas nós tivemos aí duas prisões por tráfico de drogas e uma prisão, né, uma pessoa que foi encontrada e tinha mandado de prisão expedido contra ele. No dia 25, um homem de 26 anos foi encontrado lá no bairro Jardim Carioca, com seis trouxinhas de craque. E aí ele recebeu prisão, voz de prisão da polícia, porque foi pego em flagrante. Tudo isso aconteceu durante essa fiscalização que a polícia fazia junto à Vigilância Sanitária. Claro que a polícia está atenta a diversas outras situações suspeitas. Já no dia 26, no dia seguinte, duas prisões. Um homem que foi encontrado lá no bairro Santa Luzia tinha mandado de prisão expedido contra ele no dia 24 de novembro do ano passado. Um pouquinho mais tarde, durante a madrugada, a polícia encontrou um homem que tentou fugir lá no residencial Orestinho, mas não conseguiu. E ele também tinha uma certa quantidade de maconha junto com ele, uma quantidade pequena em dinheiro e também recebeu voz de prisão. Ele estava acompanhado, mas nada havia contra a pessoa que estava junto com ele. Então, três prisões realizadas em três dias que a polícia fez essa ação de fiscalização, que continua durante hoje e amanhã também. A gente sabe que as pessoas continuam, que o decreto continua em vigência aqui na cidade e a fiscalização se torna mais intensa neste período em que está proibido festas e aglomerações por conta do carnaval. E aí a polícia acaba encontrando diversas situações como essa. Tráfico de drogas, pessoas com mandado de prisão expedido contra ele. E aí aproveita-se então para cumprir os mandados e as ações policiais. Volto com você, Rude.